Olá pessoal, aqui é o que eu falo, é vosso que me seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, ok? Pessoal estamos aqui no PlayfulBot e vamos para os populares, carregando, bom, bom, e vamos apostar. Faço o dinheirinho e ganho 5 mil coins, estás a dizer que já acabou de sair da live outra vez só por causa do login, eu já tinha login, já tinha login, ok, está aqui, ia, queria muito que vocês me ajudassem, ok, mas, tipo, Champions, dá os jogos hoje das Champions, 6ª, 6ª, eu quero um jogo que deu hoje, não há jogos que dão hoje, em jogo, se calhar para um em jogo, que esteja a dar em jogo, se calhar, e ganho dinheiro, ok, Ok, aí, mas futebol, só quero mesmo futebol, porque é só, só, só vou mesmo, é ver as equipas e assim, mas, tipo, eu disse, aí, ó, ok, Dinamarca, Vou meter filtrar, assim, filtrar, ok, está a carregar, pessoal, ok, está a carregar, pessoal, ok, está a carregar, aí, não, está na mão, Ainda está a carregar, não, ok, não existem, ok, vamos só meter aí, então, os populares, de futebol, ok, vamos ter Real Madrid, Barcelona, ok, este jogo, olha, dá hoje, o Nápoles, Nisse, Vou, 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 este aqui, vou apostar no Nápoles, pessoal, porque o Nápoles é um bom clube, então, eu vou primeiro para o Nápoles, 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 Nisse, Pessoal, eu acho que, eu acho que isso é um Nápoles, 50, 56 connes com isto, Não, não quero apostar 200, quanto é que eu tenho, vou apostar, se calhar, Pessoal, vou apostar 500, Joga, Pessoal, vamos para os 500 aqui no, No Nápoles, Nisse, acho que o Nápoles virão-se na boa, ok, Acho que não jogo com o Nápoles de goleia, se calhar, até mesmo, Se subiu o nível, olha aqui, Sobre-se nível, Boa, 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 muito fixe, muito fixe, Ok, Subiram aqui os eventos atrás, Faço a sua primeira aposta, Dei sim, Xpia, boa, isto é até fixe, Vou começar aqui a apostar jogos de futebol, Ok, vai ser o resultado da vitória, Claro, do Nisse, Claro que está tudo aí para o Nápoles, Na vitória, foi o Nápoles, ok, Está tudo aí para o Nápoles, claro, Ok, Se ele já tivesse este jogo ontem, eu não ia para o Nápoles, ok, Eu ia para o Stetua, ok, Olha, tem uma pessoa a assistir, Se a pessoa que se dividir, está aí a ajudar-me a apostar, Ok, Vamos aqui para os populares, Eu nem deixei like na minha live, Eu vou à minha conta aqui pessoal, Eu não sei, O Real Madrid-Barcelona, É muito complicado de saber, Porque eu gosto muito do Barça, E o Real também vai estar sem Ronaldo, Mas, Não sei, Olha, Comentou, Comentou, Uma pessoa comentou, Comentou, Isso é para quê? É para ganhar 14.000 gemas, Tipo isto, Tu ganhas tipo gift card, Tipo, Tu apostas e ganhas gift cards, Obrigado aí pelo like, Kiko, E partilha com os teus amigos, Isto é tipo, Tu ganhas gift cards, Tipo, Tu vais ganhando e apostas, Tu vais receber logo dinheiro e vais ganhando, Tipo, Eu apostei no primeiro jogo, Foi o Nápoles aqui, Eu apostei 500 euros no Nápoles, Eu recebi logo de início 1.000 e tal euros, Eu tenho 1.000 e tal euros, E tipo, Tenho, Não, 5.000, Ok, Eu apostei aqui, Que coisa? No Nápoles, Porque acho que o Nápoles vai ganhar alguma coisa, E tipo, Se eu acertar vou ganhar já, Cento e tal euros, No Clash, E há no Clash, Claro, Se eu deixar também aqui o like na minha live, Na minha própria live, Porque eu nem deixei like na minha live, Estás em casa de sua abono, Estás quico? Deixa eu ver aqui jogos, Domingo dá o Barcelona, O grande local no Real Madrid, Hoje, O que é que dá mais dois? Istambul, Queres ir lá para trás? Agora não sei se quero, Tipo, Vai ficar aí até que horas? Deixa eu ver o que é que dá hoje, Mais hoje, 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 Quero que os jogos que deu hoje, Ok, Temos aqui muitos jogos, Temos aqui dois jogos, Que dão hoje, Hoje dá o Olympiax, Não sei o que, Olsburgo, Coisa, Ok, Rafael Naldá, Não, Eu só quero futebol mesmo, Não, Eu só quero futebol, Esportes todos não, Futebol, Não, Basquetebol, Eu não percebo nada de basquete, Estás maluco? Isto é tipo placar, Até à noite, Até à noite, É um ponto de interrogação, Podes, Podes estar aí até à noite, Top, Tipo, Acaba lá por volta das 5h20, E visto, E vou lá para trás contigo, Então, Ok, Mas fica aí, Eu vou tentando aqui apostar, Está-se bem, Vou apostar neste aqui, No Girona Atlético Madrid, Acho que o Atlético Madrid ganha, Então vou apostar só 100 no Atlético Madrid, Ok, Porque o Atlético Madrid pode estar fraco, Então vou apostar pouco no Atlético, Ok, Vou apostar muito pouco no Atlético, 100 é só, Só mesmo 100, Se eu apostar 200, Ganho 120, E se for 100? Ganho 36, Ok, Vou apostar só 150, Ganho 54, Ok, Está fixo, Vou confirmar, E vou apostar 150 no Atlético Madrid, O valor tem de ser que superior a 200, Ok, 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 Lá atrás a gente, Ok, Depois falo contigo, Mas fica aí na live, Ok, Vai ser 230, Ok, Não, Vou por tipo assim, Aqui, Pronto, 3 anos, Pode ser 3 anos, O Atlético Madrid tem uma grande equipa, Pode muito bem ganhar, Oh, O que é que se passa? Que coisa chata, Que está aqui, Ao meu lado, Sim, Ok, Já falo com a minha mãe, Mas o que era ganhar dinheiro, Pipocles, Abrir baús, Mano, Oh Ruben, Quanto as vitórias tens no, No desafio, No championship, No championship, Ok, O que é que dá mais hoje? Não, Não quero apostar naquele jogo, Não posso, Tenho pouca bateria, Não posso fazer o que? Está na live? Não posso fazer o que? Está na live, Mas, Mas, Ok, Espera um bocadinho, Ok, Ok, Espera um bocadinho, Posso, 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 sim estar na live, ok, eu posso, ok, vou apostar também no Barcelona Real Betis, ok, é um jogo que eu tenho a certeza que o Barcelona vai ganhar e já vou apostar muito, eu já vou apostar por volta de 300, 700 neste jogo e vou ganhar muito com isto, acho eu, não, 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 vou apostar da Liga Nós, onde é que está a Liga Nós? Vou para as ligas que eu conheço mais ou menos, ok, ligas ou no Sagres, é a Liga Nós, ok, filtrar, vai ser muito top, ok, Ruben, 12h30 lá atrás, estou lá, eu estou lá só às 12h30, ok, porque ainda acabaram lá e assistiram e ainda demora um bocadinho, ok, Rua Portimonense, não aposto, estou lá para trás, posso, Guimarães Sporting, não aposto, Benfica Belenense, aposto, estou aqui às 8h30, aqui está a dizer que é às 11h, não sei porquê, mas isto deve ter sido feito em Espanha, por causa disso, ou em França, assim, Benfica, coisa, apostar-me no Benfica, apostar para aí 500 no Clube da Luz, que é o meu clube, já agora, só, não, apostar ao calhar, olha, vai ser meu amigo, olha, assim, aqui, 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 é o calhar, é o calhar, ok, 1500, só vai ser 1800 no Benfica, eu, seguindo vai 1800 no Benfica, porque eu tenho a certeza que o Benfica vai ganhar o Belenense e eu quero ganhar muito dinheiro, então, Benfica 1800 no Belenense, ok, eu sou, eu não sou do Porto, mas também vou apostar no Porto, porque eu sei que o Porto recebe uma herança e é fácil para o Porto ganhar, então também vou apostar no Porto, por volta de uns 6 e 6, 600 euros, duas e meia, ok, 600 euros, não, vou apostar no que vai dar hoje, eu quero o que deu hoje, eu quero coisas que deu hoje, ok, quero populares, hoje deu o Barcelona e eu vou apostar neste jogo, ok, vou apostar numa vitória do Barcelona, mas é pouco, vou apostar só 250, ok, mas este deve ser um jogo, vai dar muito dinheiro, vai ser muito top, este jogo é dos grandes, então vai dar muito dinheiro, tenho quase a certeza que este vai dar bacados, 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 cima das, eu aposto numa vitória do Barcelona, ok, é essa hora sim, senhor, eu quero que o Barcelona seja o campeão, então, fulek, isto está confuso, vamos lá ver, vamos aqui apostar já em alguns joguinhos, eu penso que ganharmos também dinheiro, ok, eu vou apostar numa vitória do Barça, o Barcelona, mas é pouco, vou dar só 205 euros, que é pouquinho, ganho 2087 com isto, oh meu Deus, jogo, vamos lá, é o Barcelona, eu acho que é o Barcelona para ganhar, não jogo tudo agora, dividem-se suas contas dentro de vários eventos, claro, o que eu vou fazer, eles estão com um porcentagem que seja o Real Madrid a ganhar, mas o Real Madrid, eles são malucos, apostei 3K, para no Real, maluco, vocês é doido, vai ser um empate, se o Real ganhar, irei receber 25K, eia, eu não acredito, eu acho que é maluco, se o Real ganhar, e agora o Real perdia, coitado moço, eu depois também à noite, se calhar vejo aqueles joguinhos que me interessam, para ver se ganho dinheiro, não é? Ah, Ruben, já tem outra ideia de paródia, ok? Para gravarmos, se calhar. Responde, sim, já disse, sim! Ok, isto está a ligar um bocadinho, então, eu não vou sair, mas, vou, tipo, tirar tudo de trás. Tipo, eu quero ver o que é que vai dar hoje, que seja importante, tipo, para ver se logo à noite ganho dinheiro. Ok. Olá, boas, pessoal, aqui eu vou lá, o Borque. Responde, é, 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 6, é 5 e meia, foda. E o Zenit, eu quero apostar bem neste jogo do Zenit. Eu vou apostar mesmo no Zenit, porque o Zenit tem uma boa equipa, acima de tudo, então, eu vou apostar no Zenit, ok? No Zenit o treco, 1000 K no Zenit, eu vou receber boé dinheiro, eu tenho a certeza. Eu vou receber dinheiro com o Zenit, o Zenit tem que ganhar. O Zenit é um clube que vai sempre para a Champions. Ei, alguém me tira o seu like? Oh Ruben, tiraste o like? Tiraste o like? Tiraste o like? Ok, acho que vai ser mesmo o... Não, 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 não é o treco. Se for o treco, eu ganho... Ih, se for o treco, eu ganho boé. Então, vou por outro treco, o mesmo. Posso por até dinheiro, mas vou dar boé no treco. Vou dar 3500, 3500 no treco. Não, não vou nada. Só vou dar pouquinho, mas é. Duas pessoas iam assistir, ok. Vou dar só 1000 no treco, ok? 1000 no treco. Não. Não o quê? Ok, vou postar aqui no treco 1000 no treco. Está toda a postar no Zenit. Realmente. Eu dou só se foi o meu like que saiu. Não adiantar isso. Não posso fazer as aulas da sorte. Deixa eu ver aqui que eu já postei. Já postei um beijo que vocês não dão. Sim. Está bom. Ok. Ok. Não sei se devem estar a ver. Não sei se não é médico. Cuidado a me ver este. Eu preciso tipo de ir aqui. Tipo. Total bolas. Prémios. Ganhar coins. Jogos. Início. Coins de jogados. 3905. Rapaz. Já tem 6 mil coins. Oh meu Deus. Ruben. Não fazes tu que saíste a lá, hein? Bolões. Oh Ruben. Não fazes tu que saíste a lá, bo? Onde toda a gente está a postar a equipa que tinha estes jogos. Amanhã dá o Everton, coisa. Pode ser um bom jogo, mas eu não sei. Bayern, Mnick, Leverkusen. O Bayern Mnick está fraco. Se o Bayern Mnick não estivesse muito fraco, eu acho que apostava nele. Não, não, não. Não vou apostar em jogos que eu não sei se ganho. O Istanbul de Sevilha. Acho que o Sevilha ganha, então não vou mesmo apostar na Sevilha. Mas vou apostar muito na Sevilha. Eu estou aqui, ok. Então outra pessoa é que saiu, não fostou. Ai, estou a todos os jogos da Champions que montaram hoje. Ok, fixe. Nápoles Mnick, eu já apostei 500 no Nápoles. Ok, eu vou apostar também neste joguinho aqui no Istanbul de Sevilha. E aí vou apostar 4 mil, vou apostar 2 mil e 500 no Sevilha. Porque o Sevilha é muito mais forte que o Istanbul. Então eu acredito no Sevilha. Na vitória do Sevilha. Por 3 mil euros. Aqui no Sevilha. 3 mil euros. Ok, pessoal. Se 3 mil euros eu ganho 2 mil. Meu Deus. Jogue. Se o Sevilha ganhar eu vou ganhar 2 mil paus. Quase 3k, quase que aposto. E ainda por cima foi com o meu dinheiro, ainda melhor. Ficou com o meu dinheiro. Deixa eu ver. Está tudo aí para o Sevilha, não é? Acho que nem ímos ir para o Istambul. Nem em Pages, claro. Achei um site para ganhar recarga de Paypal fácil. Olha o Rafael Santiago, mano. Aleluia. Estava a ver que nunca mais vinhas nas minhas lives, mano. Estava a ver que nunca mais vinhas. Olha, se não te inscreveste no canal do Kiko, inscreve-te agora. Se não conseguiste te inscrever, te inscreve-te agora, mano. Eu vou sair do site, se calhar. Se calhar já apostei tudo o que tinha para apostar. Acho que tem um baú da cronoplasia. Estou aqui a ver no telemóvel os comentários, ok? E a fazer aqui os meus eventos. Que acho que quem vai ganhar e assim. Três pessoas a assistir. Muito bem, vocês vão me olhar. Aleluia. Está aqui em direto. Está tudo. É só coisas. Só estão mods aí na live, meu Deus. Só modos, só modos. É tudo mod. Tudo mod mesmo na live. Rafael Santiago, tu acompanhas muitas vezes o futebol. Diz-me aí. Se acompanhas futebol. Ok, até já o... O que estás a fazer tu? Tipo, apostar. Tipo, para depois ganhar, tipo, coins. Tipo, coins. Para fazer, tipo... Para ganhar, tipo, comprar, tipo, neste site um gift card. Para ganhar 14 mil gemas no Clash. Ou gemas normais. Tu percebes de futebol. Porque se perceberes, olha, ajudeus-me aqui. Tu e o Ruben. Achar quem vai ganhar. Porque eu preciso de muita ajuda para ir para gastar todo o meu dinheiro. Para depois ganhar muito mais. Hoje à noite. Porque é quando os jogos das Champions acabam. E o Barcelona também dá. Hoje corre o Real Madrid. Eu vou ver esse jogo. Eu quero muito que o Barça ganhe. Porque foi no Barça que eu apostei. Eu apostei pouco. Mas foi no Barça que eu apostei. Se perceberes, ajudas-me aí, não é? Meu, não te conheço. Mas mesmo assim, diz-me olá, não é? Olá, prontos. Mais ou menos. Oi. Queriazinho gamer. Ah, não está a falar para mim. Não está a falar para o Ruben, ok? Me dá moda. Para tu seres moda, eu tenho de ganhar confiança. Ok? Eu tenho primeiro de ganhar confiança em ti. Porque foi como eu fiz com o Rafael Santiago. O Rafael Santiago aparecia em todos os meus vídeos. Comentava em todos os meus vídeos. É meu suba, eu sou isso. Eu sou suba dele. Eu conheço bem. E é isso que eu faço. Ó, Rafael Santiago, quem é que achas que vai ganhar neste jogo aqui? Deixa-me ir aqui para escolher futebol. Competições. Deixa-me ir aqui para a Liga Zona Sagres. Defiltrar. Olha, quem é que achas que vai ganhar? O Guimarães ou o Braga? Ou o Sporting? E tu és moda, Ruben. Quem é que achas que vai ganhar? O Guimarães ou o Braga? Ou o Sporting? Dizem, Rivalcente, quem é que achas que merece ganhar? Quem é que achas que ganhe? E no Sporting? No Porto de Moreira, eu não sou já vou apostar no Porto. Eu preciso saber no Guimarães Sporting quem é que achas que vai ganhar. O Guimarães está fraco. O Braga não joga. O Braga? Braga, aves. É capaz de ser o Braga, é assim, senhor. Não é o Braga, é o Sporting, enganei-me. É o Sporting Guimarães. É o Sporting Guimarães. Na casa do Guimarães, lembrem-se disto. É um fator que casa para o Guimarães. Eu não sei quem é que vai ganhar, mas... O enganei. Desculpem aí. Ok. Sporting. Olha, o Ruben diz que é o Sporting. Vou o Sporting. Devia que ia ver o Sporting. SIT. Ele era o Futebol Clube ou o Sporting? Um destes. Ruben diz que é o Sporting. Eu não sei. Eu vou ver como é que estão as votações. A sério? Porcaria. Vou ver como é que estão as votações aí. Está tudo aí para o Sporting. Tem mais empates do que Guimarães. Pensando bem. Vai Sporting. Sporting. Não sou capaz de ir Sporting. É que Sporting é... É bom, mas... E este cara já apostou 18 mil coines no Sporting. O melhor foi 20 mil coines no Sporting. Meu Deus. Já estão todos malucos. Deve ser tudo Sporting isto, Sporting isto, Sporting isto. E tu, Rafael? O que é que dizes? Sporting? Sporting está melhor. É. Guimarães levou 3 de Estoril. Sporting está melhor. Vamos Sporting, então. E agora tudo com vocês. Quanto no Sporting? Eu tenho até... 4 mil. Quanto? Deixa eu ver quanto é que eu tenho mesmo. Pessoal, tenho 3 mil e 95. Quanto é que eu dou? Eu ganhava 22 mil coines no Sporting. Eu sinceramente achava que era mesmo o Guimarães que ia ganhar. Quanto é que eu dou? Bora lá. Quanto? Quanto é que eu dou? Eu estava por... Não ia dar o dinheiro todo. Dava 2 mil. Mil coines, ok. Vai mil coines, então. Vamos mil. Ok. Danho 680. Mais 680 de euros. Ok. Vamos Sporting. Menos. Eu sei. Eu não ia dar aquilo. Ui. 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 Fua. Aportei 2 mil e 500. Eia. Eu ia apostar esse dinheiro no Porto agora. Meu Deus. Já não vou ao Porto. Achei um site muito top para ganhar. Está bem. Eia. Meu Deus. 2 mil. Eu não acredito que eu acabei de fazer isto. Guimarães não joga bem, mas na casa deles é boa porrada. Capaz. Guimarães joga bem, mas... Tinha aquela fracalhaça de pescaria. Eu apostei de sim, queria 2 mil e 500 paus. Pessoal, vou ser Ardicor, não é? Vou apostar mil e tal no... Vou apostar... Não vou apostar mais, ok? Vou sair mesmo. As membros estão aí, ó. Eu não sei o que é que se passou. Eu carreguei em apostar e só depois quando... Depois do momento para o outro aparece. 2 mil e 500. E pão. Acontece aquilo. O que aconteceu agora. Mas ora, está fixo o site. Gostei. Quem é que não gostou aí? Se vocês quiserem o site, é só avisar. É neste vídeo, ok? Como ganhar os seus primeiros 14 mil e mais grátis. Ou bom em Estratégia Zone. E é este link, ok? Depois usem isto. Ok. Dane 78 subos. Vamos aqui a live. Estou direitinho só. Ok. Já volto. Está-se bem, mano? Ok. Ok. O que é que é, Luana? O que é que és? Estou em live? Estou em live? Eu estou em live? Porquê que ainda não apareceu? Não sei. Não sei. Vai ao Youtube, olha. Voltei. Volta o troco. Vais sair? Deixa-me fazer live em baixo. Vou tirar aqui a atrapalhar. O que é? Qual é? Qual? Não. Aleluia! Foi-se embora. Ela já conseguiu ir ao gigante. Mas... Não veio nem carta épica. 7 pessoas a assistir. WTF? Ei, está boa gente a assistir. Ei, está boa gente a assistir. Já não tenho uma live assim a pacote. Deixou para 5, sério. Trolladores. Palhaços. Vocês são os melhores jogos do mundo. Pelo menos deles. Ok, estou a perder a views. Eu ia ver se nós estávamos nas tendências. Porque o Youtube tem poucas pessoas nas tendências sempre. Então, eu ia ver se nós estávamos nas tendências. Em direto. Está o PewDiePie. O PewDiePie também está sempre a fazer live, palhaço. Fua. Não percebe nada do que ele diz. Ah, eu não consigo. Deis vezes já acabou a live. Também estava em direto. Nas coisas. Bora compartilhar. Bora compartilhar a live no Youtube. Fua, como é que vocês vão compartilhar a live no Youtube? Só compartilhem as lives com os meus amigos. Meus mensagens no Facebook, Instagram, Whatsapp. Uma cobra matou uma... Estou a gravar... Estou a fazer um vídeo de uma cobra a matar uma... Estou a fazer uma live de uma cobra. A matar... Um tigre, achou. Querem que eu jogue ou não? Se eu jogar vai ser com a hashtag. Estou só eu e o Ruben. E outra pessoa qualquer. Está ali três pessoas, diz. Quatro. Olha. Aqui diz quatro pessoas. Assistir isto nunca mente. Espero bem que não. Ok, mas ninguém manda mensagem. Ninguém faz nada. Está sempre a assistir. Eu nem sei se o Ruben ainda está aí. Ele não comenta ou não faz nada. Bora, joga. Ok. Eu ia estar aí o documentário, mas não apareceu. Ok, agora vou concentrar mais aí no jogo. Três moqueteiras. Ai, a fogo. Aquilo maldito príncipes de trevas. Estraga-me a vida. Eu vou deixar ele bater mesmo. Deixa eu estar. Joga no desafio. O desafio eu não apetece nada perder outra vez. Porque já é a minha terceira vida. E vou gastá-la. Mas quantas gemas é que é? Para voltar a entrar. É, no desafio dava a fazer o baú. Então, pode ser. Eu vou a seguir desde que jogo o desafio. Ok, só quero mesmo levar aquela porcaria de coisa. Cinco likes aí na live. Obrigada a quem está aí a ver. Eu vou jogar aqui no meu troncozinho. Vou matar aquilo. Se vocês disserem decks ajuda mais. Rumo Arena 8. Bora! Eu fui ontem e vi dois vídeos de decks para Arena 8. E os decks eu ainda não os joguei com eles. Mas vou tentar. Sete pessoas a assistir. Nossa, vou jogar aqui o culto para chamar o maldito corredor. É, vou sempre isto. Sete pessoas a assistir e dez para três. Como? E dez para quatro. Dez para entrar novamente? Ui! Ai, é pacote, não me tapa. Ai, é assim. Não é senha, dez. Estás a gozar com a minha cara? Não, não, não. Estás a gozar. Pessoal, preparem-se. O culto do elixir. E vai começar agora o esmalhado do elixir. Vá para isto. Vai ser lindinho ver este elixir assim. Olha, olha. Três mesqueteiras aqui. Tenho aqui três mesqueteiras. Meter aqui onde é os lanceiros. Vamos ver. Tive que defender. Ok. Ok, isto apareceu não sei porquê e agora não consigo ver o jogo. Ok, mas consegui já tirar. Vou jogar aqui isto. Aqui o meu bebê dragão. Aqui isto. Aqui isto. Bem julgado. Bem defendido, meu Deus. Que bem defendido. Olha, meu amigo. Esta torre foi para o famoso. Beleleu! Eu estou bocando todo a dizer isto. Não sei porquê. Ai, não, 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 não. Goblinhos lanceiros, goblinhos lanceiros. Zap, 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 zap. What's up? Arina, um. Aí eu defendi. Cultura de alixinha em cima de tudo. E meu amigo, tu perdeste para o menino Gonçalo. Não, é dez. Eu já perdi as três. E se quiser entrar novo porque tenho 18 gemas. Entra. Tu conseguiste algum baú de jeito? Eu não consegui. Nada de jeito. Ei, o Clash está bom, Leandro. Foda. Maldito Clash. Está sempre no Leandro, palhaço. E agora que eu estou a gostar de fazer live, vou-te a deparar aqui um bocadinho. Já são cinco e três ou para às cinco e meia de fazer live. Ok? Vou começar às cinco e meia. Amanhã, se calhar, temos outra vez live. Ok. Vamos aqui para o desafio. E bico três de três mosqueteiras para esta partida. O gajo deve ser aí derrado num deck. Era bom, não era? Se o gajo tivesse aqui um deck alta pesado, bem, bem, bem deck pesado. Esqueçam. Sempre que eu venho deck de três mosqueteiras neste desafio, sempre apanho um gajo cheio de bola de fogo. Olha o que eu vos digo. Eu apanhei sempre gajo de bola de fogo. Qual é o teu Clash? O meu Clash já está mostrando. É Clantestinos. É o mesmo Clash do Ruben. Também. Eu percebi... Parece que ele saiu da partida. Ai, não percebi nada. Ok. Bem defendido. Zep. Ah, porcaria. Bossa, ale, 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 ale. Força, bossa, ale. Bora. O gajo ainda não me tocou na torre. Por que é que eu falei? Vou jogar isto assim. Eu tinha que falar e o gajo toca-me. Já sabia, pá. Já sabia. Sempre a minha porcaria. De lá, de lá, de lá, de lá. Torre inferno. Porcaria. Vai para a morte. Consegui. Consegui. Vai, 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 vai. Bate, bate, bate. Não bateu, pá. Não bate, não bate. Eu tenho mais azar, meu Deus. Deixa eu ver o triple alexiro. O double alexiro. Ok, vou jogar tipo aqui. Ok, já estou à espera das coisas do gajo da bola de fogo. Não vai meter bola de fogo agora, gajo. Tem que ter dificuldade aqui. Não estou assim, senhor. Não estou assim, senhor. Muito bem, muito bem, muito bem. Ai, não acredito. Ai, não acredito, manos. Manos. Porquê? O que é que eu fiz tão de mala? Vai, 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 vai. Não, não, não. Não acontece a porcaria. Ripe Gonçalo. Ripe Gonçalo. Se eu tivesse tipo num vídeo e metia tipo aqui uma musiquinha de fundo, aquela musiquinha é triste. Não é mesmo que eu me vamos lá. Bem não, eu expulsoei-te. Já me tinha esquecido que tinha dispulsado. Vai, 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 vai. Nos últimos minutos vai 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 vai. Tira, tira. Porcaria. Perdidos, afim. Desculpa por ter dispulsado. Olha, vai para a puta, que pariu. Será que a minha carta é lendária? E agora, lendária? Minha tipo, três cartas logo. Minha três cartas logo na primeira. E ideias mesmo, out? Eu não consigo entrar. Isolado. 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 Gostam deste deck? E deste? Vou jogar com este. Rip com... Pessoal, toda a gente hashtag... Este é ripboss. Hashtag ripboss. Este deck tem príncipe. Vocês sabem? Olha, ficas aqui atrás. Meu amiguinho. Coitado. E agora o gajo tinha flechas. Eu aziava. Gajo gostou de sair de elixir para nada. E meu amigo, a tua torre, foi para a famosa. Meu Deus, que vitória, meu Deus. Rip Gonçalo, Tanas. Esqueçam o Rip Gonçalo. Manos. Esqueçam. Ei, joguei mal. Joguei muito mal. Joguei muito mal. Olha, olha, olha. Vai aziar. Vai aziar o gajo. O gajo está a aziar. Queres ver? O gajo está a aziar. O gajo está a aziar. Ok. Eu era para carregar aqui. Que bem julgante. O gajo está-me a tentar trolar. Mas eu é que vou estar ao lado da time, meu amigo. Vou fazer a tua Peca correr a parte da arena toda. Olha, Pequinha. Começas a vir para aqui. E agora vim para aqui. Pequinha. Anda, Peca. Anda, Peca. Anda lá, Pequinha. Deixa o gajo levar a torre. Eu não me preocupo. E o gajo tem a hora de sermos nível 10. Meu Deus. E aí, foda. Está cheio de boas cartas. A gente é nível o quê? É nível 10. É sim, senhor. É nível 10 o gajo. Está a pior um gajo nível o motherfucking 10. John Cena. 3, 2, 1. E aí, o gajo só precisa rodar. O gajo só precisa rodar o deck. Basta rodar o deck e o gajo ganha. Basta rodar o deck. O gajo já vai rodar o deck com tudo mesmo. Já sei. O gajo vai rodar o deck. E aí, o gajo está em alta combo agora. Meu Deus. Isto aqui é alta combo. Nem precisa rodar o deck. Ai, precisa, precisa. Que sorte. Pronto. Pronto, ok, bem. Leva a torre. Esquece. Que estilista. Tenta fazer este combo. E agora funcionava outra vez. O problema é que o gajo... Ele nos guia o barril. Há um bocado. Pode expulsar além do... O teu que lá está cheio. Acho que está. Acho que o que lá está cheio. Não sei. Acho que sim. Ok. Bom, eu vou só mesmo jogar para o empate agora. Vou jogar para o empate. Ok, é mesmo isso para o que eu vou fazer. Mas também vou tentar atacar. Ok, não vai ser grande coisa, mas... Se eu perder, perdi. Olha. É só um jogo. É só clash. Não é mais nada. Quanto é que está a torre? 20 mil. Se não estou em erro. Ok, o gajo mete foguete. Oh, moço. O jogo vai ficar empateado. Percebe isso? O quê? Pessoal! Pessoal! Hashtag Viva a Sorte! Hashtag Viva a Sorte! Tem nos comentários! Hashtag Viva a Sorte! Hashtag Viva a Sorte! Olha bem para aquilo, pessoal. Bem para aquilo. Hashtag Viva a Sorte nos comentários. E basta um documentário mesmo. Hashtag Viva a Sorte! Está cheio e eu vou expulsar o pior, ok? Eu quero abrir hashtag Viva a Sorte! Aí nos comentários! O que é que eu vou expulsar este gajo aqui? O gajo não joga nada! Só que quando estiver hashtag Viva a Sorte é que eu me pongo lá. É como tu pones a entrar no cló. Hashtag Viva a Sorte! Um! Quero dois hashtag Viva a Sorte! Hashtag Viva a Sorte! Está expulsado! Rápido! Vou aproveitar e vou expulsar um que fez poucas coroas. Este gajo aqui tem gareno. Não, mas não vou expulsar este. Este gajo é bom. Vou expulsar este aqui, olha. Anda lá! Já anda para convidar ele, está no clã. Ele está no clã. God of Clasher. Mete-me a mim. Mete-me a mim. Não dá? Estás com o clã? Não dá? Eu já esbolecei dois. São os piores. Vou tentar aqui arranjar uma desculpa. Ok. Vou arranjar esta desculpa só mesmo. Porque sim. Com verdadeira a melhor carta. A carta mais usada. Coitada! Ela ia ser demolida. Eu não vou lhe pedir um jogo amigável. Vou lhe recusar o jogo amigável. De lá! Despaixem-se! Que horas são? Eu acabo já a live. Eu vou me vestindo. Ok? Eu acabo aqui com cada live. A live está com quantos minutos? 45? É mal, é mal. Eu vou me vestindo, ok? Ok. 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 E até-se me atirar para as chamas. Tipo. E vem a andar para o plano. Oh, supernubo. Entra o matem-branco. És que era o supernubo. Tu, não és? Eres todo supernubo. Fizeste as calças. Somem para me atirar. Isto é mesmo para me atirar da rua, para defender, ok? Vamos jogar futebol. Adeus, tchau. Mas entra aí no Clá, então. Não fizeste de expulsar ninguém para... Para nada. Sim. O que é que queres? Está, mas vai abrir a câmera lá. Também. Eu ouvi a música. Tu não ouviste? Eu ouvi com a Mara. Hã? Ouvi-me. E nos ouem lá, sabes? Eu sei. Estava a ver a câmera lá. Estava a ver. Não estou só em conversa. Sai! Não dá para ser, sabes? Viva essa. Está divertida. Estava a sentir. Falta um calçada. Vai se falta um trem! Olá. Uma tira abaixo. Olha ali, vem lá. Entra ai mano, sai da live e entra no Clash Pessoal tanta gente ai na live, hoje tivemos boa gente na live, chegamos a ter 7 pessoas, chegamos a ter 10 pessoas Muito bom, ligar mano, se existe não era possível É um sonho Este é que se cria, é tudo que eu cozinhei, é uma sacrifidade que eu me desperdicei É uma matemática que nem me criei, é um estilo de uma vida que eu passei É uma comunidade, fico ali também É um sonho 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 Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado e vejo-vos na proxima Tchau 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 Tchau